Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês, humm, vocês estão no canal Minis.car Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, é rapaziada. Hoje temos um vídeo diferente, um videoclipe de miniaturas da escala 1x43 e 1x24, muito bacana este vídeo, muito legal para quem curte as miniaturas aí, é um vídeo muito bacana. E galera, obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos, pelos likes, claro né, é muito importante, e por se inscrever no nosso canal e aumentar a nossa comunidade aí, você que assiste nossos vídeos, gosta, não perca tempo, se inscreva aí no canal, faça parte da nossa comunidade que tá muito legal, muitos vídeos bacanas aí, tá? Faça um tour aí, vale a pena, tem muitos vídeos bacanas. E eu vou ver se eu trago um vídeo como, vou contar o que aconteceu e como o universo, Deus né, tudo conspira quando é para acontecer as coisas em relação a ter conseguido trazer o Wasta para cá. Uma história muito interessante galera. E acho que vai aí uns 5, 6 minutos de conversa ou mais, então vou gravar um vídeo a parte só sobre isso aí. Até o Evandro falou, não Leandro, grava que é interessante. É muito legal mesmo galera, e às vezes as pessoas estão afobadas, né, tá precisando de algo, tá ansiosa por algo né. Então vai ser bem legal contar essa história. Pena que o seu Evandro quer saber né, que eu falei no vídeo, ó quem quiser, comenta aí se quer saber da história do Wastra né, não é simples assim, ah pegou o carro, te trouxe de outro lugar e trouxe para cá, não. É uma história muito legal mesmo, quem olhar e falar, caramba meu, né. Alguns achar que é coincidência, mas cara, não tem como ser coincidência, só pode ser o Papai do Céu mesmo ouvindo e ajudando. Meu, é uma história muito bacana. Eu vou estar contando e por favor, quem quiser que conta aí, já incentiva aí comentando. Não Leandro, conta sim, queremos saber a história aí que aconteceu do Wastra. Muito legal tá essa história, tá galera. Vamos lá para esse vídeo clipe, espero que vocês curtam. Hum, bom, eu não sei se eu vou soltar esse vídeo, talvez eu não vou, eu tô gravando agora no sábado, mas eu acho que eu não vou conseguir soltar hoje, provavelmente vou soltar no domingo. Bom, bom final de semana para todos aí. Fiquem com o vídeo, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!